A entrevista com o atacante Luqueta, que foi um dos destaques do Botafogo na partida contra o Cuiabá. Luqueta, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Primeiramente, parabéns pela jogada do gol do Ronald, Luqueta. Quando você sai do banco de reservas, tem um aproveitamento maior e rendimento também. Por que você, quando teve a oportunidade de atuar como titular, ainda não conseguiu ter esse mesmo rendimento? Bom, acredito que meu rendimento como titular foi bom, minha estreia contra o Avaí. Teve alguns pontos negativos, que foram os gols que eu acabei errando, as oportunidades que eu tive. Mas não deixei de fazer aquilo que o professor pediu, que era ir para cima, jogar pelo meio também, achar passe. Tanto na marcação também eu fui efetivo, ajudei. Acabei errando os gols, isso faz parte, todo jogador erra. Também tem um momento que a bola vai entrar, acredito que no estreia é longe também de acontecer. Mas também tenho que falar dos pontos positivos no jogo, que foi a jogada do gol, eu participei. Eu acabei causando a expulsão de um jogador do Avaí. Acho que a gente tem que lembrar também das coisas boas, não dos pontos negativos também que eu fiz em campo. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Com a ausência do Ronald no próximo jogo, acredita que você pode ser titular contra a Ponte Preta? E aproveitando, este pode ser o jogo para você se firmar de vez com a camisa do tricolor e não ser apontado apenas como um jogador de segundo tempo? Bom, vou estar à disposição se o professor optar por me colocar. Estou preparado, venho participando de todos os jogos até aqui. Entrando bem nos jogos, mudando um pouco a cara do time no ataque. E vou estar preparado para o jogo contra a Ponte, se ele optar por me colocar. Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O Botafogo não esconde que está buscando um atacante de beirada para reforçar o elenco. Isso incomoda de alguma maneira? Acho que você poderia dar conta e assumir essa posição de uma vez por todas no time do Claudinei? Acho que não incomoda não, porque todo jogador é bem-vindo em um elenco, vem para a melhora do grupo. E o futebol é coletivo, então a gente não pode pensar assim que vai chegar jogadores, que isso é ruim para a gente. Isso acaba sendo bom no contexto todo do elenco. E eu acho que eu estou preparado sim, venho trabalhando para isso. A gente não pode fugir das responsabilidades. E se ele optar pela minha titularidade, eu acredito que estou preparado. Pergunta agora é do João Fagiolo, do GloboSport.com. Como foi deixar o time, após ter sido titular, e não desanimar, ter nova chance, ser decisivo ao time, assim como você foi naquele jogo contra a Inter de Limeira? No que esse desempenho contra o Cuiabá pode te ajudar daqui para frente no Botafogo? Bom, acredito que fui titular em dois jogos. Teve o jogo da Bahia, como eu falei, que na minha opinião fiz um bom jogo. O jogo do Figueirense não fui tão bem, mas a equipe também não desenvolveu um bom futebol naquele jogo. E também tinha os companheiros que estavam sendo titular e acabou voltando, então a gente tem que respeitar isso também. Mas o jogo de ontem contra o Cuiabá foi importante para mim. Acredito que é mais um passo para mim poder buscar o meu espaço. Agora a pergunta é do Nuno Medeiros, da Rede Fé e K8 Rádio TV. Luqueta, parabéns pela atuação contra o Cuiabá. Você teve outras oportunidades na Série B, mas não estava conseguindo desenvolver o seu verdadeiro potencial. O que estava acontecendo e como pretende aproveitar melhor daqui para frente as chances? Acredito que o desempenho meu estava sendo bom sim. Os jogos que eu entrei eu participei bem, com passes, jogadas. As pessoas às vezes acabam tirando as conclusões por alguns lances, como foi o que aconteceu no jogo da Bahia. Mas não vejo que eu fiz jogos maus. Os jogos que eu participei, acredito que fui bem. Todos sabem, assistem. E acredito que para mim me firmar agora é questão de tempo, é trabalhar e estar focado. Agora a pergunta é do Igor Abreu, da Cidade On. Luqueta, mesmo sem vencer a três jogos, o Botafogo ainda está mais perto do G4 do que da zona de rebaixamento. Até que ponto esse equilíbrio pode ajudar o time na temporada? Não, o campeonato começou recentemente. Então, como você falou, a gente está na parte de cima. Então, tem muita água para rolar. Acredito que a gente tem grande potencial para brigar para ficar na parte de cima da tabela. E a última pergunta. Apesar de não ser um bom momento do time, você tem sido uma das boas notícias dentro de campo. Como você tem visto a disputa pela titularidade após o Romão ser improvisado no setor? Não vejo uma disputa com o Romão assim, dizendo. Porque ele é um lateral, ele acaba sendo improvisado, é opção do treinador. É uma opção boa para o time, ajuda bastante na dobra. Mas a minha disputa é com outros pontos, outros atacantes da equipe. Então, não chega a ser uma disputa com o Romão diretamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí